Meu presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, afirmou que a sabatina do ex-advogado-geral da União, André Mendonça, deve ocorrer entre o fim deste mês ou no início de dezembro. Tenho muita confiança, disse Pacheco, depois de participar do Fórum de Integração Brasil e Europa em Lisboa na segunda-feira. Minha pretensão é esgotar as indicações que estão pendentes. Quero muito chegar ao fim do ano com esse assunto resolvido. Mendonça está há quatro meses sem a data da sabatina, sem saber se ocupará ou não uma cadeira no Supremo Tribunal Federal. A prerrogativa de marcar a sabatina é de Davi Alcolumbre, que chefia a Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania da Casa. O parlamentar resiste em definir uma data para que Mendonça passe por avaliação dos senadores. Ainda sobre Alcolumbre, mais uma informação. A polícia do Senado Federal encerrou as apurações preliminares sobre um suposto esquema de rachadinha envolvendo o presidente da CCJ do Senado. As informações colhidas foram enviadas agora para a averiguação da Procuradoria-Geral da República. E aí, Zé, o que esperar aí dessa novela da sabatina? Alguma novidade? Será que marca? Não marca? Como é que estão as coisas aí em Brasília, Zé? A grande novidade é a desconfiança, que agora vai para o presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco. É que todos estão dizendo que o Davi Alcolumbre, apesar de ter sido presidente do Senado ali por um acidente, né, porque ele foi contra Renan Calheiros e conseguiu o apoio do ministro Onyxolorezoni do governo e foi presidente do Senado, né, ele não tem essa força para paralisar totalmente a toda poderosa Comissão de Constituição e Justiça do Senado. O que a gente ouve dos senadores de lá é o seguinte, que não é só a sabatina do ministro André Mendonça para o Supremo que está parado, não. A coisa ficou represada e nada funciona. Se ele abrir a sessão, vai ouvir uma enxurrada de reclamações e de cobranças, por isso ele evita, inclusive, fazer a abertura. Para que ele saia da comissão, é preciso que o partido dele, o DEM hoje, né, peça a vaga, ou seja, o retire do partido ou retire da comissão, o que não é possível. Agora, a ideia é que ele está recebendo uma rede de apoio ali e essa rede está secreta, porque até os partidos de oposição já cobram que ele faça a sabatina. André Mendonça tem o direito de ser sabatinado e o direito de passar pelo plenário. E só o plenário em votação secreta, inclusive, é que vai definir se ele vai ou não para o Supremo Tribunal Federal. E aí, dizendo isso, o presidente reassume as suas funções e diz que esse assunto será mesmo discutido nesta convocação do esforço concentrado. Ele pode avocar isso aí diretamente para o plenário. Existem artigos no regimento que permitem que o presidente faça esse tipo de ação, avoque diretamente para o plenário, ou então atendendo a um requerimento de líderes. Mas existe um grupo silencioso que dá apoio a essa loucura do Davi Alcolumbre. Sobre o roubo no gabinete dele, que as pessoas chamam de rachadinha, eu acho isso um eufemismo. Isso é roubo de dinheiro público, uma modalidade de peculato. Ele tem característica ali de que isso aconteceu também no gabinete dele e é uma ação que vai para a justiça comum. Mas antes desta solução sobre o roubo no gabinete, é preciso definir logo a sabatina. Que vote, né? Diga, Fiozé. Olha, é uma sinalização boa, né? A gente faz as críticas, tem feito as críticas devidas aqui ao presidente do Senado, quando achamos que deve haver. Mas essa sinalização é positiva. Eu só acho que as vias aí estão muito tortas, Vitor, porque o que está acontecendo no presente momento é inaceitável, é intolerável. Você tem um senador agindo de uma maneira ostensiva contra o rito, contra as regras do parlamento, simplesmente se negando a dar andamento. Há um processo natural de sabatina de um nome indicado para o STF. Não é para o futuro, um dia, quem sabe. Essa vaga já está aberta no STF. As votações no STF estão desfalcadas. Ou o STF, o poder moderador, né? Segundo o Toffoli, agora a escalação são só 10. É isso? Se não é isso, nós estamos numa situação anormal. Nós estamos numa situação anômala. Nós estamos numa situação inaceitável, institucionalmente. Então, eu quero dizer que é positiva a sinalização do presidente Rodrigo Pacheco. É melhor do que não ter perspectiva nenhuma, o que é uma insanidade. Mas o comportamento do Davi Alcolumbre, que ele não justifica, portanto, pode ser uma represália, pode ser uma sabotagem, pode ser uma chantagem, pode ser o que ele quiser. E cabe ao presidente do Senado repudiar isso. Cabe ao presidente do Senado dizer que não é possível conviver com um senador da República agindo à revelia da própria instituição, agindo como lidar na telha. Ele está fazendo política contra quem? É contra o presidente da República? Mas é contra o STF também? Não pode ir para lá. Se o André Mendonça for reprovado na sabatina, terá que vir uma outra indicação. Tudo menos congelar esta situação. Essa situação está congelada de uma maneira bruta, de uma maneira não republicana, por um senador da República. E aí o presidente do Senado, que é novato na política, precisa se pronunciar sobre isso. Senão isso vira um modus operandi. Se não na próxima indicação, que virá, chega lá o próximo presidente da CCJ e diz não quero, não quero porque não vou, porque não estou com saco, não estou no espírito. É isso que está acontecendo. É dessa maneira absurda que está acontecendo esse problema. E o presidente do Senado, que volta a dizer louvo aí a perspectiva que ele dá, isso ajuda a não entrar em crise institucional, mas é preciso repudiar o comportamento do Davi ao Colômbio. Diga, Cris. Olha, só para a gente entender o nível a que chegou essa discussão, eu vou trazer aqui um comparativo de quanto tempo demorou a sabatina, a indicação a sabatina e a posse do ministro Cássio Nunes Marques, que foi o primeiro que o presidente Bolsonaro indicou. Então, ele entrou na vaga de Marco Aurélio Mello, que se aposentou no dia 12 de... Desculpe, ele entrou na vaga de Celso de Mello, que se aposentou no dia 13 de outubro. Celso de Mello se aposentou no dia 13 de outubro. O Cássio Nunes Marques já tinha sido indicado pelo presidente Bolsonaro 11 dias antes, no dia 2 de outubro. E a sabatina foi no dia 21 de outubro. No dia 5 de novembro, Cássio Nunes Marques estava empoçado e começou a trabalhar no STF. Então, veja, o presidente indicou no dia 2 de outubro e no dia 5 de novembro, Cássio Nunes Marques já estava sabatinado, autorizado, nomeado pelo diário oficial e já empoçado no STF. Um mês e três dias de diferença. Marco Aurélio Mello se aposentou no dia 12 de julho desse ano. A indicação oficial de André Mendonça para a vaga dele foi no dia seguinte, dia 13 de julho, dessa vez o presidente Bolsonaro não anunciou antes, estava dando sinais ali, mas anunciou oficialmente, depois da aposentadoria oficial do ministro Marco Aurélio Mello. E a gente está aí, 13 de julho, agosto, setembro, outubro, novembro, já passou de quatro meses esperando a marcação dessa sabatina. Não tem encabimento. E enquanto isso, vocês bem lembraram aí, Davi Alcolumbre sofrendo denúncia de rachadinha no próprio gabinete, o primo sendo preso, dono de pista de pouso onde narcotraficantes desembarcavam suas cargas ilegais, a esposa de Alcolumbre empregada no gabinete do presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, e aí ele faz um nepotismo cruzado lá e contrata para trabalhar no seu escritório, lá no Amapá, a indicada do presidente do TRE. Então, um monte de coisas aí para serem esclarecidas, que ele não esclarece, uma sabatina para ser marcada, que ele não marca, outros trabalhos ali da CCJ atrapalhados, atrasados, por causa disso também. E não dá para dizer que ninguém fala nada, porque houve uma movimentação grande, especialmente no último mês, no finalzinho do período da CPI, ali no último mês agora, de senadores exigindo que, primeiro que Alcolumbre mesmo tomasse uma atitude, e agora que Rodrigo Pacheco encampe isso aí, e pelo jeito o presidente não está mais conseguindo resistir a essa pressão. É uma pressão dos outros senadores, o Senado precisa funcionar, precisa fazer isso e essa sabatina precisa acontecer. Tchau, tchau. Tchau.